Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na loja para comprar algumas coisas para casa nova E daqui a pouquinho vamos fazer um post Esse daqui é um vídeo pequenininho Só para mostrar mesmo para vocês Então a gente vai comprar aqui, né? Então bora! Oi galera Dá um oi para a câmera, o teu Eu Tchau Tchau E olha gente, que bonito Olha o chão Que legal Não Olha tudo brilhante Olha esse daqui é de parede Só que em vez de ficar caído assim Olha que legal é esse, da lâmpada, olha Olha, é verdade Olha o quanto Olha aquele lindo Olha que legal Aquele que tem vários quadradinhos Esse daqui parece um copo, não parece? É um copo, olha Que top E esse aqui, ó E aquele, colorido Cadê o colorido? Ali, ó Ah, é um copo, olha Ah, é um copo, olha É para ficar com um monte de mão, nada Não é esse, ali Não nada Olha, ó Eu sei, ele vê aqui Amei? Tudo lindo, colorido Olha esse daqui Olha esse Quatro de bebê Ai, que bonitinho, gente Que lindo Olha, que brilha Azul e rosa Que diferente É a flor Eu vi essa flor Eu achei assim Olha esse Que legal Onde é a arame? Olha o colorido que a Lu falou É verdade, é o colorido Mas não é esse É um outro É um outro Olha esse Vermelho Olha, tem um outro Maravilha Parece? Olha que top Parece uma grade E esse daqui, ó Que bonitinho Esse daqui parece que Esse daqui, onde? Olha aquele ali Parece daquelas casas antigas de terror Amor, olha Parece 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 da Da Bela Não tem? A Bela e a Fera Não parece? Olha lá O outro Do outro lado Que feliz ano e grandão Nossa Olha, tem aquele quadradão ali, ó A ring light da mamãe Só que a da mãe é grande Olha, que lindo Só tem luz Será que? Sim, essa é a parte das luzes Olha que fofinha Essa daqui, ó De bichinho E dá pra deixar a cor, ó Roxo Rosa Que bonitinha a luz Eu procura esse aí Eu procuro esse aí Eu procuro esse aí Eu procuro esse aí Eu procuro esse aqui Ah, vou subindo Ló Sector atendimento Sector atendimento Então, mole Bom, gente A gente já finalizou as compras E o papai já tá pagando Então, a gente vai acabando por aqui E vamos voltar com a K E vamos fazer o tupe da casa nova Tchau, pessoal